Pessoal, vamos continuar girando informações ao vivo aqui na região e quero falar com você que está me acompanhando, está com dívida, está precisando acertar as contas. Começa hoje o Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas. A Priscila Andrade volta a conversar com a gente agora porque é notícia importante para quem está em casa. Que mutirão é esse, Priscila? Conta aí. É isso mesmo. Ó, é o seguinte, começa hoje e vai até o dia 30 de novembro para as pessoas que é gente como a gente, pessoas físicas que tem alguma dívida com uma instituição financeira ou com um banco e essas dívidas estejam em atraso, tem a oportunidade de participar do Mutirão de Renegociação de Dívidas. Esse mutirão é promovido pela FEBRABAN, pelo Banco Central e pela Secretaria Nacional do Consumidor. Primeiro de tudo, na verdade, é você conhecer dois sites importantíssimos. O primeiro deles é o consumidor.org.br. É nesse site onde você primeiro vai fazer um pequeno cadastro. Nesse cadastro, você vai saber que tem uma adesão de 160 instituições financeiras. Quando você fez o cadastro, você vai escolher uma dessas instituições, a qual você está com uma dívida e na qual você tem a intenção de renegociar. Você envia uma requisição e a instituição escolhida tem até 10 dias úteis para enviar uma proposta com base na avaliação do que você emitiu. Ou seja, você faz uma proposta e a instituição financeira faz uma contraproposta. Mas a intenção nesse caso, para aproveitar o máximo do mutirão de renegociação, é que antes de você acessar o consumidor.org.br, você vá nesse site que também está aparecendo na sua tela, que é o mutirãocentil.febraban.org.br. Por quê? É nesse site onde você vai fazer uma simulação da sua negociação. Primeiro que você vai ter lá no preto e no branco a sua lista de dívidas. E também vai fazer uma simulação como parte do seu orçamento e ele vai virando em parcelas e você vai ver o simulado da progressão do pagamento da sua dívida. E aí o site também te traz orientações se vale a pena ou não você participar de uma negociação dessas. Sendo válida para você, aí você pode seguir no consumidor.gov.br e fazer sua inscrição e aí esperar essa aprovação da sua proposta. Quem é que pode participar são pessoas com dívidas que já estejam atrasadas, contraídas por bancos ou instituições financeiras. Ah, e lembrando, nesta edição também tem curso de educação financeira, que é justamente para preparar o consumidor na hora de fazer essas negociações com as instituições. Não é porque está devendo que não tenha poder de bargana. É exatamente isso. Gente, eu falo tanto aqui no nosso jornal, quem me conhece sabe o quanto eu bato na tecla da educação financeira. Por quê? Se a pessoa não tiver ali a organização, ela vai participar de um mutirão, vai talvez conseguir acertar as contas dela, mas vai se enrolar lá na frente. Por isso que tem que ter educação financeira, defendo muito isso, inclusive na escola. Eu acho que a rede pública de saúde tinha que oferecer educação financeira para a molecada desde logo cedo, para que elas não sejam adultos inadimplentes, para que não sejam adultos aí com problemas financeiros. É aquela, quem está devendo não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Quem está devendo acaba se enrolando, porque escolhe qual conta vai pagar. Então é importante ter tranquilidade, pé no chão, só gastar o que realmente pode. E se não puder, aperta ali para que você consiga talvez uma outra fonte de renda ou então para economizar no dia a dia. Priscila, obrigado pela aula. Ficou bem explicadinho para quem está em casa e isso é muito legal. Boa semana para você, minha amiga. Bom dia.